Boa tarde a todos, muitas pessoas aqui eu já conheço, agradeço a presença de vocês. A ideia da gente é passar um pouco sobre automação de rede, self-healing. Eu gostaria que fosse um bate-papo, não só esperar terminar a palestra para se tiver dúvidas ou perguntas. A ideia é a gente trocar algumas experiências aqui, tá ok? O título da apresentação seria cenário evolutivo da automação e distribuição no contexto de rede elétrica inteligente, no caso, self-healing. Self-healing é um nome bacana de automação de rede, que muita gente aqui já faz bastante tempo antes de existir o nome self-healing. Vamos lá. O desafio da gestão de operação de rede, para a automação de subestações, que era o foco da maioria das pessoas que era oriundo para a automação de rede, porque a subestação sempre tinha uma vantagem que você justifica muito mais fácil o investimento e a automação, porque você tinha um sistema fechado, na qual você conseguia justificar e tinha processos muito mais fáceis de você ter retorno de investimento. A automação da rede, todo mundo queria, a tecnologia sempre existiu, só que o custo era complicado e o preço dos equipamentos também. A necessidade da automação de rede foi com... as empresas teve que tornar mais eficiente, teve que... com as privatizações, com o órgão regulatório, que foi ficando com regras mais apertadas para as distribuidoras, e teve que desenvolver novos sistemas, colocar... se tornar a rede mais eficiente. A melhoria nos indicadores de qualidade, DIC, FIC, DEC, das distribuidoras, necessidade de reposição de trechos de forma saudável, rápida, estável e segura. O custo... alto custo da implementação da manutenção e impulsão do sistema, dependência do fabricante de hardware e solução, depreciação de investimento e nível de exclusividade da solução. Quando começou a parte de automação de rede, as empresas se optou para o equipamento principal da redistribuição, que são os religadores. Esses religadores, todo o equipamento de distribuição, a finalidade principal dele é de proteção. Isso aí, colocamos os religadores, que ele vai isolar, atuar com faltas permanentes, para isolar trecho e deixar o mínimo de clientes sem energia. Vamos só... Acho que a maioria de vocês, religadores, são equipamentos de manobra que operam em redistribuição de energia elétrica, normalmente em circuitos de 13, 8, 27, 26 KV, e baseia na detecção automática de falta transitória, restabelecendo a falta... a energia de falta transitória, ou interrompendo o trecho de circuitos de distribuição onde ocorreu a falta. Com a maioria da redistribuição e cabos nus, que é a maioria das distribuições do Brasil, a maioria das faltas são de naturezas transitórias. Quando tem um galho de árvore na rede, dá aquela tua proteção, dá aquela piscada na rede até o terceiro religamento, que todo quem é leigo piscou uma vez, duas vezes, a terceira ele vai pagar de vez. O que significa que aqui, se for um curto-circuito provisório, um vento bateu um galho na rede, deu um curto, ele conta um tempo, religa e isola um trecho provisório, para isolar só aquele trecho, teve a falta se o curto permanece. E tem muitas concessionárias que a utilização desses equipamentos, apesar de ser um equipamento já há bastante tempo, há pouco tempo estão utilizando. em Goiás, tem a própria Selg, há pouquíssimo tempo estão usando o religador. Então, quando tem uma falta, um curto-circuito na rede, ele ficava todo o alimentador fora. Então, a Smart Grid, primeiro nós temos que ter a grid e a rede eficientes, a lição de casa tem que ser feita. Não adianta a gente investir em sofisticação de tecnologia se a gente não investir na lição de casa. Quando a gente, a rede tem que ser eficiente, primeiro, a manutenção tem que ser mantida, aí nós vamos evoluir, colocar os equipamentos eficientes, no caso, primeiro, o mais importante, que é da distribuição, é o religador, que ele isola trecho, que esses equipamentos antigamente eram poucos usados, devido ao custo e devido à própria penalidade. não tinha tanta pena, o órgão regulatório não era tão rígido como está sendo agora, depois da privatização, e cada vez mais é uma tendência disso. Mas, as empresas antes tinham 20, 30 relegadores, agora tem 500. Por quê? Com o aprimoramento da tecnologia, com a facilidade dos meios de comunicação, com a redução de custo do equipamento, possibilitou a colocação de maior quantidade desse equipamento, principalmente em lugares urbanos, nas cidades, onde eu tenho bastante arborização, onde eu posso cada vez isolar trechos, trechos cada vez menores de cliente devido à falta, seja falta transitória ou falta permanente. Mas, como é que falta permanente? A falta permanente é quando eu tenho um curto, que ele fica, caiu um galho e ficou na árvore, por exemplo, aí ele isola aquele trecho. Isso é isolar o trecho e deixar o número de clientes, isso é básico do equipamento. O equipamento de proteção, a finalidade dele é fazer a proteção, ponto. A parte de self-healing é uma coisa a mais, que está sendo feita com a inclusão de mais equipamentos, e com software que já vem em equipamentos, envolvido por empresas para otimizar esse chaveamento, e isolar essa parte da redistribuição que tem defeito, ou curto-circuito, ou cargas prioritárias que devem se manter. A redução dos custos operacionais dos religadores, os meios viáveis economicamente de comunicação, e o projeto totalmente isolados da medição. Porque antes, até pouco tempo atrás, as empresas eram divididas em áreas de medição, áreas de automação, áreas de TI. Então, tinha projetos separados para medição, projetos separados para automação, muitas vezes, sistemas diferentes que não se juntavam. Então, o retorno do investimento a diluir esse custo não era viável economicamente. Como começou a parte de automação? Começou com o GPRS. Por quê? É mais barato. Eu uso um chip, eu pago R$10,00 o chip, gasto R$20,00 por mês de dados, e compro um modem, que já coloco no equipamento, e eu tenho como comandar esses equipamentos. A princípio, para automação, foi uma solução que todo mundo embarcou, as distribuidoras embarcaram em massa. Mas, hoje, o GPRS falha. Se ele falha, eu tenho um delay lá, que é muito melhor do que eu mandar o cara lá, porque o custo é muito baixo. A partir do momento que foi sofisticando a solução, esse meio de comunicação já não está atendendo mais. Então, é um caminho que as empresas estão mudando o meio de comunicação. Tendo algumas montando a sua própria estrutura, ou alugando estruturas diferentes, de terceiros, para poder aplicar essa tecnologia. A utilização de comunicação é o celular, que ainda está em maior escala, devido ao custo. Fibra óptica, em alguns casos, rádio mesh, PLC, sistema de satélite. Vou falar algumas dessas tecnologias. Tecnologias, solução tem. Tecnologia está aí. Nas empresas que todos nós trabalhamos, tem o que ter, ou o que tem retorno. Não o mais caro. O conceito de caro e barato é bem distinto. Se eu gastar um milhão e ganhar um milhão e meio, não é caro. Se eu gastar um real e perder dez, é caro. Então, devido às empresas do Brasil, as distribuidoras têm rede inú, cabo aéreo e grande área de concessão. Eu trabalhei muito tempo na Electro. A Electro tem 110 mil quilômetros de redistribuição. Nenhuma solução, nenhuma tecnologia, uma tecnologia única não vai atender a empresa. Então, nós vamos ter N soluções. Como se diz, para cada doença eu vou ter um remédio. Para cada local, eu não vou fazer uma rede mesh, que eu tenho 300 quilômetros de rede rural. Então, vai ser um híbrido. Eu vou colocar rádio, vou colocar alguns satélites, alguns pontos, para poder aplicar. E nós vamos aplicar onde? Onde tem retorno. Não tem milagre. Onde não tem retorno, vai ser o último caso que nós vamos colocar, utilizando infraestrutura com outros sistemas também, seja medição, seja... Automatismo da rede, self-healing. São divididos em vários níveis. Self-healing, nível 1 que nós chamamos, com inteligência distribuída. Isso aí, no caso da ELEC, nós fizemos bastante isso aí. No qual é o seguinte, você tem o equipamento de proteção, os religadores espalhados, na qual alguns deles têm um software próprio, alguns desenvolvem uma lógica, para eles tomarem decisão e manobrar a rede sem interferência da operação. No caso do... Exemplo da Schneider, eu tenho o loop automation, na qual você programa ele, se falta atenção, de um lado, você põe essa solução, você pode colocar até cinco ou oito equipamentos. No caso, quando nós implantamos, limitamos a três, por causa da segurança. Toda vez que a gente coloca automatismo na rede, diferente da substração, na qual nós temos bastante automatismo implantado e consolidado, eu tenho uma área cercada e fechada, na qual o controle de acesso, o controle que acontece lá, é muito mais fácil. A partir do momento que a gente coloca na rede, na qual eu tenho pessoas, pessoas na rua, eu tenho equipes, a empresa trabalhando, o negócio é um pouco diferente. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de tecnologia, que tem N soluções no mercado, mas quando se implanta em uma empresa, tem que ter um responsável. Porque se isso aí falhar, tem duas condições, o cara vai preso, ou ele vai demitido. Ou ele tem um alto prejuízo financeiro, ou ele mata a gente. Quando nós falamos em rede de distribuição, e tomar a decisão autônoma. Então, tem que ser muito bem planejado, e alinhado com a área de operação das empresas. Tem que ser paralelo com a tecnologia, ter procedimentos operativos, junto com o pessoal de proteção, junto com o pessoal de operação, para que essa tecnologia possa ser implementada. Vamos lá para o nível 1, que nós consideramos inteligência distribuída, sem comunicação entre equipamentos. Nível 2, inteligência distribuída, com comunicação entre equipamentos. Quando nós falamos de comunicação entre equipamentos, para ter intertravamento entre eles. Nível 2.2, é com comunicação entre equipamentos, com intertravamento, e controle de carga. A inteligência é descentralizada, combinada com elementos distribuídos na rede local. Nível 3, é um sistema no qual eu tenho um centro de controle, eu tenho centralizado todas as lógicas de automatismo da rede. De dois tipos, uma na subestação, e o nível 3 centralizado, distribuído, cada subestação eu tenho um software, um sistema no qual eu comunico com os equipamentos distribuídos, os alimentadores, que tomam a decisão. E o nível 3 centralizado, no qual eu não tenho nenhum equipamento na subestação, eu tenho o próprio centro de controle, que comunica com todos os equipamentos, e implementado o automatismo. Todas essas soluções, qual que é a melhor? Depende do seu problema, do valor de investimento, da sua necessidade do retorno. Todas são boas, desde que seja feito que nem um dominó, uma vai se encaixando para a outra. Quando você vai desenvolver um nível, você não pode passar para o segundo nível e jogar fora o que se fez para trás. Então tem que ser muito bem planejada, e você tem que respeitar todo o legado, os equipamentos que você tem, em algum caso fazer adaptações, em alguns casos colocar sensores de tensão do lado carga, equipamento mais antigo, para você não precisar trocar todo o legado. O que o pessoal teve na outra palestra, o pessoal dos Estados Unidos fez, fazer com muito dinheiro é fácil, fazer com pouco dinheiro tem que ter um pouco de criatividade, é por isso que nós estamos aqui. Porque o Smart Grid no Brasil nós temos que fazer com criatividade, porque é assim que funciona. Não dá para trocar tudo, eu vou colocar um sistema lá, vou colocar de automação, vou usar reflexão lunar. Vamos fazer aí, quem paga? Não se paga, então não se faz. Isso aí, os tempos mudaram bastante. Então a solução, primeira coisa, tem que ter segurança, tem que ter um responsável, tem que ser economicamente viável. Se não, nenhum projeto, nós conseguimos ir para frente. Então vamos lá, eu vou colocar na sequência aqui, qualquer dúvida eu gostaria que vocês... Arquitetura da redistribuição, no caso do GPRS, que foi implantado na maioria das empresas, em larga escala no início, é muito usada ainda para automação de rede. Eu tenho lá os equipamentos, os religadores, estou falando de religadores, que é a primeira etapa, depois eu vou passar para os outros equipamentos, que vão em sequência, que fazem parte do... não fazem parte do self-healing, mas fazem parte de informação para o self-healing, e fazem parte importante do smart grid. Eu tenho monitoramento dos ativos, dos equipamentos na redistribuição. Os religadores, na qual eu tenho uma inteligência no equipamento, nós estamos falando de religadores microprocessados, religadores analógicos, não tem como fazer. isso aí acho que a maioria das empresas nem tem mais, estão trocando. E a maioria que nós estamos falando é Cooper, Schneider, Areva, tem uma série de... Travida, e tem o Noja, tem vários equipamentos desses microprocessados, que o pessoal usa para esse tipo de aplicação. Tem o equipamento... Tem o religador, que é instalado no campo, eu tenho comunicação GPRS para a operadora, tem uma VPN até o centro de operação, tem um gate, e tem uma comunicação com o sistema escada, e a comunicação com o sistema escada com o sistema, com as estações de trabalho. O religador, não sei que a maioria de vocês conhece, aqui um religador no leque da Schneider, 15KV. O religador é um equipamento que, até alguns anos atrás, estava a 50 mil reais, hoje nós estamos falando em 25 mil reais. Então, o custo melhorou, baixou muito, e a tecnologia evoluiu, tem cada vez menos partes móveis. Antigamente, eu tinha um religador que era imerso em óleo, a temporização dele é que nem um gicle de carro, que passava o óleo, era um negócio todo, é uma engenhoca. Hoje, passou a ser atuador magnético, ampula de vácuo e epóxi. Então, ficou o tamanho reduzido, e barateou o custo, e ampliou a capacidade, a vida útil dele. Uma tela da supervisão dos religadores, para a operação, essa tela nós desenvolvemos na época que trabalhei no Electro. Para a operação, é o seguinte, eu tenho que ter a informação para o cara operar. Esse equipamento tem 300 pontos de supervisão. Para o operador, não precisa mais que 50. É mais que suficiente para ele tomar a decisão, porque o religador tem que atuar a proteção, ele isolar o trecho, a função principal. E com supervisão remota, que eu tenho informação para que o operador possa tomar a melhor decisão, o mais rápido possível, para manobrar e isolar os trechos, tendo proteção ou por manobra. Essa é uma tela do religador no leque. Outra coisa também, que nós colocamos, todos os equipamentos microprocessados que nós colocamos na rede, usamos, coloquei aqui só para Wi-Fi. Wi-Fi é um negócio antigo, nós colocamos uma supervisação, essa supervisação aqui em Brasilândia, no Mato Grosso, na época, foi o André Lebrando da CUP, fez um paper nos Estados Unidos, a primeira aplicação comercial do Wi-Fi, o pessoal não precisa entrar na supervisação para fazer toda a configuração do equipamento que faz de fora. Então, isso na empresa que nós trabalhávamos, todos os equipamentos de rede já foi comprado com Wi-Fi, para que a equipe especializada não precise chegar ao equipamento, no caso, na supervisação não precisa entrar, no religador, no poste, não precisa botar escada. Esse equipamento, às vezes no rural, está dentro de um sítio, você tem que passar uma seca, então, evita todos os problemas, uma solução extremamente simples. Aqui, no caso do lado pessoal, como nós fizemos, foi uma aplicação inovadora na época. E também o da automação de rede. Nós temos os religadores, e tem o segundo equipamento, o regulador de tensão, que também é usado para a supervisão, para a monitoração do Smart Grid, na qual eu tenho várias informações analógicas, que eu posso alimentar o software de manobra automática, para o Smart Grid ou não, e para ter informação de manobra da rede. Tem a supervisão de banco de capacitores, todos os ativos da rede, que o pessoal está trocando, por equipamento mi-processado, é de praxe, o pessoal coloca a supervisão, para ter monitoramento do ativo, para ter informações por Smart Grid, e pelo chaveamento, manobra automática da rede. Isso aqui é uma banca de capacitores, no caso aqui, um equipamento da S&C, tem vários no mercado, tem da Cooper, tem também o sistema de comunicação, usando fibra ótica, isso aí é um anel óptico, que nós colocamos na época, agora tem a comunicação de fibra ótica para a rede, tem agora a da FiberMesh, tem várias soluções com comunicação de fibra. Isso fica para cada aplicação, a fibra se aplica em lugar de alta disponibilidade, alta densidade, na qual eu compenso e tenho um retorno de investimento. Nesse caso aqui, foi uma aplicação na cidade de Guarujá, na qual a disponibilidade desse equipamento, no Réveillon, é importantíssima. Então, nenhum sistema de rádio, rádio GPRS, é confiável. Então, é uma cidade que tem 250 mil habitantes, no dia 31 de dezembro, passa por um milhão. A equipe não tem deslocamento físico, não tem, então, foi um anel de fibra que foi colocado para esse sistema de supervisão, poderia ser feito um rádio Mesh hoje, outras soluções também que atenderiam. E solução de fibra, FiberMesh, outro tipo de soluções. Colocando algum exemplo, isso aqui da cidade de Guarujá, que é com fibra. É um sistema de, nosso implante foi colocado via Mesh, colocamos na cidade de Campo Jordão, que fizemos um teste com o pessoal da LANDES, junto com a medição. Então, todo o meio de comunicação que vai implantar no sistema de automação, para ter retorno, você tem que, a ideia é otimizar a solução, seja junto com medição, porque a infraestrutura de comunicação acaba, vou colocar rádio, para colocar rádio, você tem que ter manutenção, tem que instalar, tem que ter infraestrutura, tem que ter retorno. Então, o negócio tem que ser muito bem planejado. Então, compartilhar a solução, essa é uma das alternativas bem saudáveis do mercado, você diluir o investimento em mais de uma aplicação. Isso aqui nós fizemos junto com a medição, que nós tínhamos lá o sistema de medição com rádio mesh, e os religadores comunicando também nessa mesma rede mesh, no caso era a feira LANDES. Tem solução de PLC de banda estreita, que dá para se usar também, depende da aplicação. Isso aqui é um sistema da Tuax, que nós fizemos uma aplicação com o religador. É um sistema extremamente simples, é um sistema de comunicação lento, mas ele vai a grandes distâncias, e é utilizado comum com a medição. Eu tenho ganho, o negócio é lento, mas para o pessoal dar um comando, fazer um estado. Para self-healing já é mais complicado, para operação remota é um sistema bem interessante. A automação da rede via satélite, esse sistema de Bigan é um sistema da banda L, é um sistema bem interessante, é um equipamento portátil, que é uma banda L, é uma banda que tem pouca interferência, diferente da banda C, da banda KU. Isso aí foi colocado, nós instalamos no... Só para você ter ideia do que é o Bigan. É o mesmo equipamento que o pessoal da CNN usa para reportagem, lá na Guerra do Golfo, e o equipamento usado em equipamentos militares. O povo americano usou muito no Afeganistão esse equipamento. É um equipamento relativamente caro. A vantagem que eu uso, ele funciona onde os outros não funcionam. E a aplicação... Como é que você usou um negócio desse? A utilização desses equipamentos tem que ser estudada em locais onde as outras tecnologias não são viáveis, onde um sistema desse pode compensar. Isso foi instalado... Instalamos três equipamentos lá em Queluz, onde a empresa tinha um fornecimento da Light, 34,5 e aí a rede era ruim, tinha problema, dessa rede saía, tinha um problema de multa. Colocamos três desse Bigan na época como teste, resolveu o problema. A única coisa é que esse tipo de comunicação você tem que se adequar ao equipamento. Quando nós falamos em banda, equipamento de custo, cara de banda, você tem que adequar o equipamento para... No caso foi em DNP, você ajustar a banda morta e ajustar o Anselist para você ter o mínimo de tráfego de dados possível para otimizar o recurso da implantação, da automação. Porque isso aí é pago por taxa de dados. Então você tem que fazer todo um estudo, toda uma avaliação por fabricante fazer tudo isso. Na época nós fizemos junto com o pessoal da Elipse todo esse teste da parte de ajuste de banda, de configuração de tráfego de dados. Você tem que otimizar o mínimo possível de dados trafegados que não comprometam a operação. Para você pagar menos, é 13 dólares o mega. Parece pouco, mas nós estamos falando no celular que você gasta 20 reais por mês e se o cara não souber fazer, vai gastar 2 mil meses. Então isso aí custou em torno de 600 reais por mês. num ponto que compensava por causa do risco de multa, uma série de coisas. E também tem uma solução de Bigan com um híbrido de GPRS, onde o pessoal tinha lugares onde não tinha condição de instalar uma infraestrutura de rádio, porque é região montanhosa, tem que pôr um monte de rádio, não tem rede secundária, tem que ser placa solar, tem que dar manutenção. Então foi um sistema que nós fizemos com um splitter, que é um tipo de splitter, que é desenvolvido com a CAS, junto com a HUCS. Então você coloca o GPRS como prioritário, caso o auxílio, você pode parametrizar uma série de funções, tempo e quantidade de dados, que ele chaveia para o satélite, para a banda L ou para o celular. Foi uma solução interessante de meio de comunicação para atender locais onde o GPRS não atende e não é economicamente viável montar uma rede própria para isso. Por que nós falamos de comunicação? Porque a automação de comunicação é o gargalo do sistema. Se eu não tiver comunicação, eu vou fazer apenas o self-healing nível 1. Mesmo com o self-healing nível 1, eu preciso saber o que aconteceu lá, não posso ter um sistema que manobre a cega sem saber o que acontece lá. Então a comunicação, para nós a automação, é o fator importante da solução que você vai colocar. Antes de você colocar a solução, você precisa ver que meio que você vai ter, qual meio que você vai chegar lá, qual o custo. Depende desse meio, você vai colocar um tipo de automação ou outro tipo que pode te limitar a isso aí. Então vamos lá no foco do self-healing. Self-healing é um nome em inglês, que é a recomposição automática da rede. Reconfigura, restaura o fornecimento da rede em possíveis faltas e contingências de outros textos da rede. A inteligência distribuída é nível 1, nós estamos falando, embarcado nos religadores, onde opera com o esquema, onde não é necessária a comunicação entre os religadores e a intervenção de operadores. Então, basicamente, vou colocar os equipamentos na rede com inteligência distribuída para que ele tome uma decisão caso ocorra algumas regras. Faltou tensão na montante, passou o nível de corrente, cada fabricante tem um tipo de aplicação que cada distribuidora tem que adequar à sua necessidade e à sua utilização. porque a comunicação, sem comunicação, nível 1, nível 2, todas as soluções têm sua desvantagem e vantagem. Então, essa solução aqui é a solução mais simples que tem, que é basicamente o custo do equipamento e o meio de comunicação. Comunicação, no caso, é o GPRS, que é o que tem mais barato no mercado. Quando nós fizemos isso aí, nós tivemos um piloto, foi há quatro anos atrás, compramos 18 equipamentos, fizemos isso, funcionou, no ano seguinte compramos 400 equipamentos, devido ao sucesso desse tipo de aplicação. No caso aqui, essa aplicação ideal para esse sistema sem comunicação. Aqui nós temos duas pequenas cidades, poderia ser uma cidade só, e três equipamentos. O fabricante garante que até oito soluções possam fazer a solução. Nós limitamos em três por causa de segurança. Como que funciona? Eu tenho, só para você terminar, eu tenho uma substação que eu alimento essa cidade. Eu tenho, normalmente, essas cidades pequenas, cada solução, você tem que ver como que é a sua empresa, o local ideal para você instalar isso aí. No caso, essa solução se adequa muito bem em pequenas regiões de uma cidade grande ou pequenas cidades em pontos distantes. No caso aqui, é uma cidade do Oeste Paulista, na qual a cidade, eu não tenho eletricista de plantão, que vem da cidade local, devido a cidade ser pequena, e ele tinha uma chave, uma chave NF aqui, que alimentava a cidade, que vinha de uma situação. Caso desse um problema nesse circuito, o eletricista via, desligava o alimentador, que desligou esse alimentador, ele abria essa chave, ia lá do outro lado da cidade, fechava essa chave manual. Era assim que funcionava antes, alimentava por outro caminho. Isso aqui nós estamos falando em termos de duas horas para fazer isso. Como funciona esse tema? Coloca um relegador, dois relegadores. Vamos considerar essa cidade só. Primeiro exemplo. Então, eu tenho um alimentador com um relegador NF que alimenta essa cidade. Vamos esquecer essa cidade. Tem a segunda subestação que chega até nesse relegador que está aberto. Como que funciona? Eu tenho algumas, cada fabricante tem um sistema que é configurável de um jeito ou de outro. Vou colocar o exemplo aqui, foi o implementador da Schneider, que colocou a seguinte regra. Eu tenho tensão na montante, tenho tensão dos dois lados. Tensão dos dois lados e tenho carga aqui. Faltou tensão nesse tempo. Ele conta um tempo, mas tensão, ele abre esse circuito. Ele abriu o circuito, o que acontece? Esse aqui, eu tenho tensão dos dois lados. O que ele vai ver? A tensão desse lado faltou, não tem o corrente naquele, ele fecha para esse lado. É bem simples. Mas, para implementar isso aí, você tem que ter um monte de regras operativas. Por quê? Se eu tiver um eletricista aqui e abrir isso aqui, isso aqui vai fechar também. Então, isso aí, quando tiver intervenção no caminho, vai ter que ter o pessoal de operação, tem que saber as regras. Mas, se eu tiver um curto aqui, eu tenho que mudar o sistema de proteção desse cicamento, prevendo isso aí. Um do exemplo é o seguinte. Deu um curto-circuito aqui. Esse aqui abriu. Como que ele vai abrir? Ele vai abrir depois de um tempo, porque eu tenho a substração disjuntora. Então, isso aqui, esse tempo de abertura, esse chaveamento, é para você fazer o quê? Deixar a menor quantidade de clientes sem energia dentro do tempo permitido por lei para não ser uma falha, falta de energia penalizada pela NEL. Por quê? Você tem que respeitar a seletividade das proteções. Porque na subestação aqui, nós temos os disjuntores que vão atuar no curto que vão correr nessa linha. Eu tenho um curto aqui, depois, isso aí é feito normalmente quando nós implantamos, em torno de 60 segundos aqui. Faltou energia, faltou tensão aqui. Não tem corrente circulando, passou 100 segundos, ele abre. Ele abre, ele espera mais 15 segundos, fecha esse. Ou se eu tiver um curto aqui, então eu tenho que ter esse equipamento, quando fecha, tem que ter um programado non-short que ele vai fechar sobre curto e vai abrir e bloquear. Então você tem que trabalhar com a lógica e trabalhar com a seletividade e com as proteções e com o sistema de operação dele. Não sei se você me entendeu. É regra simples. Não tem comunicação. O objetivo é esse mesmo. Essa é a vantagem. Eu não tenho comunicação. E desvantagem, você tem que fazer, você tem que ter procedimentos operativos e tem que ter todas umas regras na empresa para que não tenha risco sobre isso. Mudar uma série de funcionalidades de proteção para que você, se cair um cabo no chão, você tem que ter outro grupo de ajuste para ele ser bem rápido e não ter risco. Então essa é a desvantagem. Então eu tenho regras que eu já vi. Aqui nesse caso, foi uma condição ideal de implantar essa tecnologia. Eu tenho três equipamentos e duas cidades sendo manobradas. Aqui eu não custo de R$ 75 mil, eu manobro duas pequenas cidades sem ação humana, sem grandes investimentos. O curso permanente vai limpar. O curso permanente vai existir. O curso permanente, quem vai enxergar vai ser a substração, vai limpar. Tem que ter seletividade entre eles. Aqui é o seguinte, teve um curto aqui, você abre aqui e fecha aqui. Eu alimentei a cidade. Tem função desse sistema que eu vejo que o fluxo está ao contrário, a tensão do outro normalizou, ele volta. Ele pode voltar automaticamente. Quando nós implantamos, nós implantamos só o estabelecimento, só manter a cidade enxerada. O retorno não foi implantado. apesar de estar pronto e preparado. Por quê? O objetivo disso é manter o mínimo sem energia. Já foi feito. O retorno pode ser feito manual. Tem a possibilidade de ser automático também. Porque eu vejo o sentido do que ele tem de corrente, o fluxo, e posso voltar automaticamente. Aqui? Alimentar o curto, eu tenho... Quando você tem um curto aqui, ele não atua três vezes? Uma, duas, três e para. Eu faço duas aqui, uma por aqui. Mesma coisa. Então, muda o religamento. Essa é a sacada. Se eu tiver um curto aqui, boa pergunta, se eu tiver um curto aqui, ele vai fechar, vai alimentar o curto. Se não existisse, se eu tivesse um curto aqui, ele ia atuar três vezes. É. Eu mantenho, nesse caso, eu mantenho três religamentos, duas por esse lado e uma pelo outro. Você entendeu? Essa é a ideia. Essa é a sacada. Porque tem que ser bem estudado. Senão, você ia alimentar o curto. Quer dizer, quando se religa, o religador realimenta o curto. Ponto. Não tem jeito. Ele vê se está curto, como ele funciona. Eu tenho um curto circuito na rede. Ele conta 20 milissegundos, abre, espera, conta 20 segundos, tem um tempo menor, um tempo maior, são três vezes. Depende da empresa, três ou quatro vezes. A maioria, três vezes. São três vezes. Tem um curto, ele abre, espera um tempo pequeno, fecha, tem um curto, abre, ele vai e não abre mais. Ele realimenta três vezes o curto. Nesse caso aqui, o que foi feito? O equipamento normal, ele realimenta, ele liga três vezes e bloqueia. Nesse caso, passou a ser ligado duas vezes e um aqui. Se tiver um curto permanente, ele abre uma, duas, o que acontece? Ele fica aberto. Esse aqui fecha, o terceiro religamento aqui bloqueia. Essa é a sacada. A proteção faz um papel fundamental nessa tecnologia. Não é só regras. Entendeu? Entre eles, não com o centro. Toda a solução, ah, sim. Sim, sim. O centro tem que ter a supervisão, não a comunicação entre com a mente. Isso nós estamos falando. Todos os sistemas têm comunicação com o centro. Só não tem a comunicação entre eles, porque precisaria de ter rádios, e o GPRS já não atende. Quando nós falamos em recomposição da rede, tem que ser um sistema altamente confiável, e já esquece o GPRS. Para a supervisão, sim. Então, essa solução, apesar de ser mais simples, consideramos o básico. A rede é boa, eu já tenho comunicação entre o equipamento, como seria a supervisão normal. Só que tem que trabalhar com a proteção aqui. E mesmo aplicando em larga escala isso aí, começa a ter outros problemas. Começa a ser a seletividade. Quando foi colocando dentro de vários, começa a colocar muito equipamento dentro de uma cidade, você tem um limite de seletividade e proteção. Aí tem outra sacada. Você tem que ter equipamento que você possa, em algum momento, ele virar seccionalizador, virar religador e virar chave. Esses equipamentos novos, o da Schneider faz isso, o da Cooper faz como chave. Então, depende da quantidade que você vai colocar, mesmo com essa tecnologia, porque é o seguinte, a função principal dele é soberana. Proteção da rede, acabou. Quando você começa a colocar muito desses equipamentos, você tem que trabalhar muito com o pessoal de proteção sobre a seletividade. Tem algum momento que ele vai ser relegador, que ele vai ser com dois relegamentos, com três, ou um short, e tem algum momento que ele vai ser seccionalizador. Tem casos que nós colocamos que ele aqui vai ser seccionalizador. Tem mais um ao meio, que esse aqui dá o curto aqui, ele conta uma vez, duas vezes, ele isola aqui. O próprio equipamento vira seccionalizador, automaticamente que o software começa a contar a abertura e o curto que passou por ele. Em algum momento, quando ele fecha, ele vira a chave. Então, tem todo um... Apesar de não ter comunicação, tem que ter uma equipe de proteção eficiente, para saber... Tem que conhecer a rede. Ponto. Para você saber. Não é só ligar relegador, ele vai falar, abre e fecha. Se fosse isso, qualquer um fazia. Não precisa de nós aqui. Mas a ideia é conhecer a rede do cliente, ter uma interação muito grande com a operação, que é fundamental. E ter todo esse estudo para fazer... Esse do mais simples. Porque ele tem... Ele pode ocorrer aqui. Eu posso alguém, alguém... Abrir aqui e ele atuar. Se o cara subir no poste, um louco lá e abrir uma chave, ele vai atuar isso aqui. Ele tem que ter toda a sequência de proteção, que ele vai abrir um short, fechar. Não é só botar a regrinha, abre e fecha, não. Tem que ter todo um estudo, junto com o procedimento operativo, junto com as regras, de acordo com a aplicação do local onde você vai colocar. Ele bloqueia as funções normais. Ele tem o ciclo, bloqueia. Se ele fecha de um tempo... Logo após o tempo 20, você programa algum tempo do outro, ele entra em local. E tem todo o bloqueio remoto também. Por quê? Você tem que ter supervisão. Um sistema desse, no qual eu tenho manobra automática da rede, que eu tenho decisão distribuída, eu tenho que ter a visão da operação e o poder de decisão da operação para inibir aquilo lá. A partir do momento que eu mando uma equipe no local, o automatismo não pode... A equipe não pode trabalhar se o automatismo, no caso aqui, dos dois lados, bloqueado. Senão, o cara vai matar o eletricista. Então, esse comando tem que ter a proteção local e tem que ter a supervisão remota. E ter todo um procedimento. Ninguém sobe em uma rede, em uma distribuidora, sem avisar o centro de operação. É que nem atravessar a rua. Risco. Toda a solução tem risco. Risco. Risco é atravessar a rua sem olhar. Agora, eu vou na faixa de pedestre. Fechou o sinal, vou atravessar. Tem o risco, mas é bem calculado e feito. Entendeu? Você tem que trabalhar dessa maneira. Está ok? Agora, a definição. Pontos para colocar esse equipamento. Eu não vou manobrar aleatoriamente. Primeiro, vou colocar o ranking de desempenho da DECA. Nós vamos colocar esse sistema onde eu tiver maior retorno de investimento. Ponto. É assim que funciona. Onde nós vamos ganhar mais dinheiro. É assim que funciona em qualquer empresa. Onde eu tenho multa, eu tenho problema, é lá que eu vou... A sequência de instalação. E a viabilidade técnica, o carregamento, o queda de tensão, proteção, análise de curto-circuito, seletividade e coordenação de proteção, viabilidade de campo, medição da corrente de neutro, medição de sinal de comunicação, ou seja, você vai colocar rádio, você vai ter que... No caso de sem comunicação, se for GPRS ou meio, você vai ter que medir sinal, garantir. Então, hoje tem modos com dois chips, que você vai ter... Isso vai falhar em algum momento, mas não vai impedir. Quando nós implantamos esse sistema, o que aconteceu? Infelizmente, tem algumas herbes, quando falta energia, a herbe cai fora. Isso aí nós vimos que bacana que é isso aí. É uma maravilha. Você vai testar, você abre... Porque esse sistema é o seguinte, nós fazemos o teste na fábrica, teste com o simulador e teste real em campo. Não pode pular nenhuma dessas etapas. Porque senão... Nada, infelizmente, tem que ser feito assim, por causa de segurança. Então, no teste real, um desses casos sem comunicação, abriu o disjuntor da situação, o FIDER perdeu a tensão, ele abriu aí, na hora que abriu o FIDER, a herbe sumiu. O centro de operação não chegou, mas o automatismo funcionou da mesma maneira. A hora que ele estabeleceu para o outro lado, a herbe voltou. Então, essa desvantagem passou a ser uma vantagem. Porque mesmo se fosse um sistema de comunicação, já teria parado o sistema. Ele não parou o automatismo e a herbe caiu. Porque esse é o problema, um dos problemas do GPRS é isso. A hora que eu mais preciso de... Aí você reclama lá, não, eu preciso de ter energia para funcionar. Eu preciso da sua comunicação para a energia voltar. Então, fica o cachorro correndo atrás do rabo. E as operadoras, infelizmente, agora perderam o time. Então, o pessoal está migrando do GPRS. Isso aí nós tentamos, com várias operadoras, explicar que o Brasil inteiro precisa disso. Eles perderam o time. Então, cada empresa está partindo para evoluir. evoluir o sistema de automação. Com isso, tem que evoluir o meio de comunicação. Essas são algumas premissas, como sugestões para implantar esse sistema, para você ter retorno do seu investimento. Apesar de esse sistema, esse sem comunicação, é o sistema mais em conta que tem. Aqui, o exemplo. podemos colocar de três e a tela do dois feeders e um tie. Quando nós implantamos, limitamos em três por causa da segurança. Isso aí pode ser feito em até cinco. Aí você tem que fechar em procedimento operativo. Quando nós implantamos, nós decidimos manter em três. O que seria ideal para pequenos bairros de algumas cidades e pequenas cidades isoladas. Distância na qual... Isso aí, esse tipo de solução, apesar de ser simples, em média, de uma hora e meia de restabelecimento, voltou para 80 segundos. 80 segundos é o tempo total de restabelecimento. Por que 80 segundos? Podia ser em... Testamos em 25, em 30 milissegundos. O problema é que eu preciso respeitar o ciclo de proteção do sistema. Por isso que é 80. No caso aqui, tinha quatro religamentos. Então, tem que esperar a proteção atuar. Tem que ser realmente a falta para ele atuar. Então, esse tempo de 80 segundos é por causa disso. Cada cliente tem um tempo diferente de acordo com as proteções. Então, é um sistema, uma cidade de 50 mil habitantes, que demorava uma hora e meia para restabelecer, caiu para 80 segundos. Então, foi um sistema bem bacana. Economicamente, foi implantado em bastantes sistemas. Eu tenho, acho que, 50 dessas soluções implantadas no elétrico, quando eu trabalhava lá. Agora, a solução distribuída sem comunicação. Essa aqui. Faltou, ele isola um trecho e abre e fecha o outro lado. Só pequenos trechos com três equipamentos. Eu comunico com o centro, só que eu não comunico entre equipamentos. Agora, nível dois, a qual nós comunicamos entre equipamentos. O que acontece? Aí, eu não vou fechar, tenho certeza absoluta que eu não vou fechar sobre curto. Eu não preciso mudar aquela sequência de dois e três de religamento. É um pouco mais elaborada essa solução, sem dúvida. Mas, é uma solução mais cara, que eu tenho que ter o segundo canal de comunicação entre os equipamentos. que é fundamental eles enxergarem em todo mundo. Eles enxergarem. Então, quando faltou energia, faltou energia no seu feeder, ele vai abrir, o TAI vai contar um tempo, vai enxergar que ele abriu, vai avisar que passou um curto lá, ele vai tomar a decisão. Então, é um pouco mais elaborada essa solução. E essa solução, vocês estão implantando com a comunicação prioritária, com o produto de para de cada formação? Não, aí é transparente. Aí não. Como é que um fala com o outro? Fala com o segundo canal de comunicação, você escolhe o meio, desde que não seja, pode ser rádio, rádio mesh, depende do local, depende da distância, depende do... Não, beleza, o segundo meio, mas o que? A linguagem que ele vai falar? Não, não, a linguagem, a linguagem é a linguagem do equipamento, DNP. Normalmente, pode ser, a maioria é DNP. É, para dar uma produção. O protocolo, o protocolo, normalmente, o pessoal usa o protocolo DNP para essa aplicação. Dá para se fazer com 6850, mas esse tipo de solução ainda não há necessidade. que ele vai do equipamento para o equipamento, ele não vai do centro e do centro para o equipamento. Ele vai do centro para ler os equipamentos e tem o segundo canal entre eles. Todo mundo, eles enxergam, pode cair o centro, ele vai funcionar. Aqui não pode cair a comunicação entre ele, que ele aborta o automatismo. Aqui, o seguinte critério, se eu não sei o que você está fazendo, eu não posso fazer nada. Trabalhamos juntos. Entendeu? Essa é a lógica dessa solução. Eu tenho um canal, uma comunicação com o centro e uma comunicação entre eles. Comunicação entre o centro, pode parar, que não tem problema. Comunicação entre ele, caiu, para tudo. Porque eu não posso tomar decisão se eu não enxergar o que o outro fez. O primeiro, eu tenho um curto, ele abre, conta um tempo, o outro fecha. O que ele é? Na solução anterior, ele vê se tem tensão na montante, na expressão, faltou tensão, ele vê que não tem corrente, passou o curto, ele conta um tempo e abre. O segundo, viu que faltou tensão na frente, ele fecha. Aqui não. Ele vê que passou o curto, ele abre, ele avisa o outro que ele abriu por causa do curto, o outro enxergou, viu, é diferente. É mais segura e aí a proteção fica, seletividade normal, você não precisa trabalhar tanto com a proteção porque eu tenho que enxergar o que o segundo está fazendo. Basicamente isso. É uma solução, só que você tem que ter medo de pensar, mas eu ponho um rádio lá, mas você está em uma região lá, Atibaia, eu tenho morro, eu não tenho rede secundária, eu tenho que, e a distância de 20 quilômetros, parece simples, eu tenho que colocar rádio, eu tenho que colocar placa solar para alimentar, eu tenho que gerenciar isso aí, então é um negócio que não é tão simples. Então tem que, em cada lugar, ter um caso que meio de comunicação você vai pôr, tem que ter um estudo disso aí. Tem empresas que tem estrutura de comunicação, tem empresas que não. Então vai ter que montar e de acordo com, se for em uma cidade, na cidade pode ser fibra, pode ser rádio mesh, pode ser... Agora a partir do momento que eu tenho um alimentador lá de 300 quilômetros, que eu vou fazer alguns pontos, aí já é um pouco mais complicado, pode ser bigam, pode ser outra solução, mas a comunicação entre eles é prioritária, senão essa solução não morre. O nível 2, você tem comunicação entre eles e tem controle de carga. O que acontece? Você chaveia para um lado, vê que o outro enxerga, ele vê limitação da sua rede, limitação da sua carga para ele tomar a decisão de se fazer o chaveamento ou não. Basicamente isso. A gente chama nível 2.2. Conclusão, todos os sistemas importantes devem ser planejados e bem planejados, adequados aos procedimentos operativos da empresa. Os resultados são visíveis, imediatos, ganhos operacionais, redução de DEC, FEC, o PEC, isso é fato. Só o tempo de registamento que você vai fazer e as informações que você vai mandar para o pessoal de manutenção é muito mais, vai ter ganho imediato isso aí. Agora aqui nós temos o nível 3, que é a automação, onde eu tenho um centro controlando um conjunto. A nível 3, baseado em modelagem da rede, pode ser desenhado e importado do GIS do OMS, deve ser baseado em rede de comunicação confiável e suporta qualquer combinação de ilhas elétricas no número de circuitos calculados na capacidade de carga. Esse nível 3, no qual eu tenho um sistema na subestação, na qual eu tenho toda a lógica de self-healing que eu comando os equipamentos pendurados que estão nessa subestação, os religadores no caso. No caso aqui da Elipse, que tem essa solução, nós estamos implantando um projeto juntos aí. Ele tem uma inteligência, não é inteligência distribuída, no primeiro caso, que é separada sem comunicação. No primeiro caso, cada um tem uma lógica que toma uma decisão sozinha sem saber o que o outro faz. No segundo caso, a lógica é compartilhada, um enxerga o outro entre os equipamentos. Esse aqui, o software enxerga todo mundo, ele tem a aplicação self-healing aqui na subestação que faz o chaveamento daqueles religadores daquela subestação. Só que aqui é o seguinte, o meio de comunicação tem que ser eficiente, não precisa comunicação entre os religadores, mas eu não posso ter a comunicação GPRS entre a subestação por religador. Tem que ter uma solução, aí a comunicação eficiente tem que ter ponto a ponto. Vamos passar a representação no mapa do Google, da subestação, configuração, a falta, como é que ele vai fazer, a restauração dos dados, configuração dele, implementação em centros. Agora é o seguinte, o nível 3 centralizado, na qual você tem toda a aplicação do self-healing no seu escada. É uma aplicação do escada que você tem essa funcionalidade, na qual do centro de operação você toma a decisão dessa reconfiguração, no caso aqui do Elipse, que é o módulo do escada que faz isso, do E3, que você toma a decisão de reconfigurar essa rede do centro de operação. já não amarrado por subestação. Uma solução é você ter na subestação, ou seja, no seu P.O. local, o seu software, tomando a decisão daqueles equipamentos pendurados na sua rede, nos seus alimentadores. Cada subestação você tem um. No caso aqui, eu tenho um centro de controle no próprio escada, que eu tenho o principal do equipamento, que eu tenho esse módulo, que ele faz toda a gama. A diferença é que eu posso fazer o self-healing entre subestações, não mais limitado à subestação. Essa é a diferença. E a vantagem é a necessidade de um meio de comunicação altamente confiável do centro para os equipamentos. Aqui, é um vídeo de simulação. A solução de nível 3 precisa de vantagem. Liberdade de escolha de qualquer tipo de marca de equipamento e de campo, assim como o meio de protocolo e comunicação. Aproveitamento da infraestrutura, investimento preservado ao longo do tempo, manutenção dos pontos feitos no seu lugar, redução da dependência e atualização do programa de equipamento, redução do esforço, a principal vantagem da solução é que eu não preciso ter inteligência e trocar os equipamentos no campo para fazer isso. Eu preciso, entre o equipamento mais antigo, eu tenho que colocar sensores de tensão do lado da montante e a lógica fica própria no software central. Na outra solução, não, eu tenho que ter equipamentos preparados que façam isso. com o que eu tenho no nível 1, eu tenho que ter o equipamento no leque, tem o Lupe Tomech, eu tenho o Cooper que tem as lógicas dele, tem que ter o Nódio que é o programa implementado neles, interligado entre eles. Nesse caso, qualquer equipamento do seu legado, desde que você coloque as informações analógicas que você precisa para que o centro tome a decisão. Os equipamentos mais antigos, botar o sensor, normalmente os religadores mais antigos, eu tenho sensor de corrente nas três buchas e só um sensor de tensão na Jusante. Eu preciso ter nos dois lados para a solução. É simplesmente você colocar o segundo sensor de tensão, o monitoramento de tensão, o outro TP, o TC, o sensor da lente que tem na montante para que o software tome a decisão. Então, você vai aproveitar o seu legado de equipamentos. Redição do esforço, atualização e depridação e a lógica fica no único lugar. Porque o problema dessa solução distribuída é padronizar esse automatismo, essas lógicas. Como você começa a fazer aqui, que nem as empresas, como passar dois mil religadores, começa a colocar isso aí, cada um uma aplicação, uma lógica, a manutenção disso aí é complicada depois. Porque você tem o alimentador, vai mudar, a característica do seu alimentador vai mudar, você tem que ir no campo mudar a lógica, essa é a grande desvantagem disso aí. E outra, para que isso ocorra, a rede tem que estar preparada para isso também. O pessoal de planejamento tem que estar alinhado com esse tipo de solução. eu não posso ter rede que eu possa manobrar nada para lugar nenhum, não adianta, eu posso por equipamento que for, que não adianta. Tem casos que não dá para implantar a solução por causa disso, o cara quando projetou a rede não adianta, eu vou manobrar nada para lugar nenhum. E outra, a rede tem que, o pessoal de planejamento tem que estar alinhado com esse tipo de solução, com o Smart Grid, lida e com... Uma pergunta, mas a centralização dessas lógicas, aí conta o que a gente tem encontrado no mercado? Não, é que o mercado está evoluindo para isso. O mercado que você tem que ter não é maior que o computador? Não, não, não. Não, Porque o seguinte, a ideia é o seguinte, você vai deixar de ter o hardware cada vez mais sofisticado em campo e ter a sua aplicação da sua inteligência no centro. Entendeu? A ideia é essa, no futuro é isso aí, você tem que ter um único lugar a desvantagem, tem que ter um meio de comunicação eficiente para que você faça isso. Você está em um lugar no qual eu vou colocar um equipamento, dois equipamentos, dois equipamentos, equipamentos centralizados. A partir que eu faça no campo, o controle disso vai ficar cada vez mais complicado. Eu tenho visto em indústria você fazer essa, ou criar suas lógicas sempre de forma mais distribuída possível. Sim. Por uma questão de sistema, de todo o conjunto. Depende da quantidade. Então vocês estão fazendo o sentido oposto. Não, depende da quantidade. Na indústria nós estamos falando de um sistema fechado, no local. Então é menor que isso. Agora nós estamos falando em 110 mil quilômetros de rede espalhado 2 mil equipamentos. Um a 700 quilômetros do outro. É um pouco mais complicado para manter. A solução, as outras são aplicáveis também, mas o controle disso, quando começa a ter em larga escala, essa é a solução. E outra, quando eu faço o sistema amarrado em uma situação, como é que eu vou manobrar de uma sessão para outra é um pouco mais complicado. Tem que ter outra software fazendo o segundo nível. Aqui eu faço tudo. Não sei se você me entendeu. Todas, a coordenação é feita em um lugar só. Todas têm sua vantagem, vantagem, mas a tendência é isso aí. Só que aqui nós temos o seguinte, chama-se meio de comunicação. Não é a GPRS, tem que ter um meio eficiente. E as empresas estão caminhando para isso. Vai ter que ter, porque tem outras coisas caminhando, a medição, uma série de coisas, compartilhar, seja um centro urbano, uma rede mesh, seja ao longo da rede fibra. Essa é a ideia, porque nós estamos falando de uma quantidade muito grande de equipamento, uma extensão de uma área muito grande. Pois não? Como se fala da 61850, nesse caso? Tem que ser... Não, nós estamos falando em DNP ainda. É possível 61850. Nós não chegamos lá ainda. Não há necessidade agora de ser assim. Porque para a 61850 eu tenho um meio muito mais rápido, não é qualquer meio que eu coloque o 61850. Tem esse detalhe. Eu posso ter essa solução com o 61850, desde que eu tenha uma fibra da hospitação. A vantagem do 61850 é que eu posso estender a minha substração ao longo da rede como se estivesse dentro da hospitação. Fazer uma... Comunicando o GUSE, é possível. Para essa aplicação não há necessidade ainda, porque a maioria dos momentos não é todos que têm 61850. Está começando agora. Então, nós estamos falando aqui 99% é DNP. Que é um protocolo mais barato. Você vai usar o MMS, não é? Não, o MMS. Então, 61 é entre equipamentos. Você está falando do centro? É. O centro... Não, mas no nível 2 da substração, sim. Na substração, sim, no nível distribuído da substração. Você tem vertical e... Sim, na substração com a rede distribuído como se fosse uma coisa só. Eu posso fazer automatismo do relegador na rede, seria... A aplicação ideal com 61850 seria descentralizado na substração. O MMS está usando a substração. É. Entendeu? É isso aí. Centralizado da substração seria ideal. A substração seria ideal do 61850. Você não tem o guze do supervisor. É, o guze entre a substração seria o melhor. Entre a substração. Como se fosse par da substração. É. Seria a aplicação. No caso, nem esse nível temos ainda. É o DNP. Atende perfeitamente esse tipo de solução. Vou falar em GPRS. GPRS e o número de GPRS não tem como transferir a substração? sem a substração. Então. É, não tem. Não, GPRS pode esquecer. É. E fazer um G que é 61850. Para isso não... Não, 61850 a aplicação ideal que é o Gilberto bem colocado, o Gilberto seria a solução centralizada da substração. Porque a troca de informação entre as equipamentos. A norma não prevê distribuição e nem subfonto para o centro. O que é? 61850, na verdade. Essa aí é uma norma que contém protocolo. Sim. Os equipamentos hoje, o da Schneider já tem 61850. Já tem Schneider com 61850. É possível você fazer... E essa é o imposto para o supervisor local. O supervisor remoto do centro é 104. Sim. Algumas aplicações com 61850 do centralizado da substração com 61850. Que você pega como se fosse... Você faz parte da substração. Onde fica o PO local o PO local fica como o nível 3 que você põe o self-healing como se fosse dentro da substração e está ao longo do alimentador. Isso é possível. Tem já projetos assim. Aplausos. 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 Obrigado.